Gameplay no canal? Não dá certo. Talvez outra vez. Estou zoando. Vai ter gameplay sim. E o jogo de hoje é... Primeira partida. Perigo pela frente. É meu momento. Treco bugado. Paralisou. Estou de volta. Pensando no que fazer. Vou pular. Não deu certo. Vou lá de novo. Agora eles vão ver. Toma. Levei um. Levei dois. Hoje o CT do Vasco lota. Vou para lá também. Só falta uma eliminação. Socorro. Vou dar fuga. Ganhamos. Vamos para a próxima partida. Vamos, time. Olha o tiroteio. Bala para todo lado. Vamos. Vamos. Estou ferrado. Estou ferrado. Lá vou eu. É agora. Kimba. Estou chegando. Estou chegando. Eita. Sai para lá. Tome isso então. De novo não. Tome. Ai. Acabou. Terceira partida. Vamos lá. Vamos lá. Toma. Vamos para cima. Vamos para cima. De novo isso. Vamos time. Olá, amiguinho. Só mais um. Acabou. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like e se inscreve.